Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de legislação tributária que envolve o CTN. Aqui é o professor Luiz Miranda, que tem o objetivo e o compromisso de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Amigos e amigas, mais uma questão da Banca DMTEC para o concurso da Prefeitura de Sertane, em Pernambuco. O concurso foi para auditor, ano 2009, foi a prova. Leia as afirmativas a seguir. O termo de inscrição da dívida ativa deve conter, entre outras informações, a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária. E dois, quando a alíquota for específica, a base de cálculo do imposto será a unidade medida adotada pela lei tributária. E aí, marque a alternativa correta. Portanto, amigos e amigas, uma questão do tipo positiva. Temos que encontrar a opção certa aqui embaixo. Beleza, aqui fala do termo de inscrição da dívida ativa, que deve conter, entre outras informações, a indicação e, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária. Então, amigos e amigas, no CTN, quando ele foi lançado, em 1966, não custava a questão da atualização monetária. Então, houve o complemento, mediante uma lei ordinária. O CTN, vocês já sabem, é uma lei complementar. Foi lançado em 1966. Em 1980, o que aconteceu? Saiu a lei 6.830. E ela complementa aspectos da dívida ativa que não havia no CTN. Olha que interessante. Parágrafo 5º diz que o termo de inscrição da dívida ativa deverá conter a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo. Portanto, com essa ajuda da lei 6.830, você consegue dizer que a assertiva 1 está correta e elimina, portanto, a letra C e a letra D. E 2. Quando a alíquota for específica, a base de cálculo do imposto será a unidade medida adotada pela lei tributária. Essa é uma assertiva fácil e correta. Artigo 20. A base de cálculo do imposto é Quando a alíquota seja específica, a unidade medida adotada pela lei tributária. Isso costuma acontecer, costumava, que hoje a maioria esmagadora, eu acho que não tem nenhum tributo com alíquota específica. Acho que só alíquota em porcentagem, ad valorem. Costumava acontecer imposto de importação, em alguns casos, e no IPI. Acho que agora, acho, posso estar enganado. Tenho a impressão que não há nenhum caso por enquanto, mas, se for necessário, está previsto no CTN. Olha que legal, você pode instituir. A assertiva 2 está correta, a letra B, portanto, está errada, e o gabarito é a letra A de Arnaldo. Combinado, amigos e amigas? Espero que vocês tenham acertado. Se ficou qualquer dúvida, mande, por favor, seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso, comentário e vídeo, para ajudar na sua preparação. Grande abraço, até o próximo vídeo e valeu!